O mundo, ele foi premiado, foi ele o campeão Nesse parque concentrado, já está de parabéns E não deixou pra ninguém, foi ele o bem premiado Foi Rob e é um vaqueiro, eu reconheço quem sou Mas dentro do campo grande, Rob mostrou seu valor Em 2021, foi ele o vencedor